Ferrares, primeiramente, como é que está sendo essa preparação em meio à pandemia? Se você já tem conversado com o professor, o que de diferente vocês estão fazendo para não cair o rendimento de vocês quando o futebol voltar? Bom dia, eu só vou tirar a máscara e poder responder melhor. Bom dia a todos. Então, eu acho que vale frisar agora o trabalho físico, que a gente retomou nessa volta aí. Eu acho que o quanto mais a gente trabalhar essa parte física e poder aprimorar nos treinamentos agora, vai ser melhor para a gente, que aí a gente vai poder sair na frente de todas as equipes. Ferrares, bom dia, bom estar falando com você. Durante esse período de pandemia, de quarentena, a gente acompanhando alguns jogos, por exemplo, que vem sendo reprisados no Sport TV, e eu até acompanhando um jogo do Internacional, uma final de campeonato gaúcho, vi lá você participando na reta final do jogo, fazendo gol na decisão. Queria que você falasse a respeito desses momentos que já se passaram, se você também, durante essa quarentena, aproveitou para relembrar muita coisa nesse sentido e o que mudou daquele Ferrares que marcou aquele gol naquela final para esse de hoje que joga com a camisa do Atlético. Bom dia, eu acabei vendo esse jogo também no finalzinho, recebi uma mensagem que estava passando o jogo, nem sabia que ia passar, mas aí acabei acompanhando. Então, eu fiquei muito feliz de ter participado daquela final, onde a gente foi campeão e eu consegui fazer um gol no finalzinho ainda. Eu acho que isso me ajudou a ter experiência, né? Eu era novo ainda e acabei entrando numa final de gaúcho, a gente sabe que é muito difícil, é muito concorrido. Pude fazer o gol ainda e eu acho que o que mudou foi a experiência que eu trouxe de lá para cá. Eu passei por alguns clubes, isso me ajudou um pouco a ter um pouquinho de cancha, né? E eu acho que me ajudou também a aprimorar algumas coisas que a gente via que tinha que melhorar, mas eu acho que o maior de tudo foi essa experiência que a gente trouxe de lá para cá. De você, como é que vocês viram, né, esse caso positivo de Covid que teve no Atlético? Porque às vezes a gente falava, a gente pensava que a doença estava na China, estava na Europa, depois chegou no Brasil e agora está tão perto da gente. Como é que vocês lidam com essa situação? Chegou a dar certo receio, algum medo? Vocês ficaram aflitos com essa situação também? Bom dia, Natália, prazer falar com você novamente. Então, é complicado, né? A gente nunca, como eu já tinha te dito, a gente nunca tinha passado por uma coisa assim antes. A gente no começo, a gente chegou a ficar muito assustado, mas depois, com o decorrer das notícias, a gente foi se adaptando, a gente está se adaptando ainda a esse novo momento, né? A gente tem que tomar muito cuidado. Eu acho que aqui no clube a gente se sente mais seguro até do que em casa, né? Porque as coisas que eles passam para a gente, ou as normas que eles passam para a gente, nos deixa mais seguros do que propriamente em casa. Acho que os profissionais estão muito preparados aqui. A gente voltou muito bem. Tivemos um respaldo muito bom deles. E eu acho que a gente trabalhando dessa forma que a gente vem trabalhando, e com toda a segurança, eu acho que vai dar certo e vai ser muito bom para a gente. Duas semanas e meia. Eu queria que você falasse um pouco como é que tem sido, se você já está sentindo a evolução pessoal, principalmente na parte física, né? Uma coisa é treinar em casa, eu acredito que outra seja treinar aí no CT do Atlético. Sim. Eu acho que foi muito bom. Foi muito bom a gente ter voltado antes, porque eu acho que a gente sai na frente, como eu disse antes, né? A gente tem uma preparação melhor, a gente sabe que vai ser difícil, porque a gente ficou um tempo, acho que, mais que férias, né? A gente ficou em casa. Então, vai ser meio complicado, mas eu acho que antes da gente sair para esse período em casa, a gente teve todo o trabalho passado por eles, para que a gente fizesse em casa, e a gente notou isso quando a gente voltou. A gente voltou muito bem, a gente não voltou nada acima do peso, nada de percentual alto, então isso está nos ajudando agora. Então, o trabalho físico que a gente vem fazendo agora, e depois do trabalho no campo normalmente, eu acho que vai nos ajudar bastante. Onde você foi revelado, e assim, vocês jogadores de futebol conversam muito entre si, né? Lá no Inter, lá no Rio Grande do Sul, eles voltaram a treinar um pouco antes, eu queria saber como é que está aí, cara, no meio, assim, nos grupos de WhatsApp, seja com colegas que estão na região sul, ou no norte, nordeste, como é que está essa ansiedade aí para voltar? O que a comunidade do futebol, dos atletas no geral, está pensando? E o que você está pensando também? Está muito ansioso para voltar logo? Acha que com o protocolo já tem essa segurança? Então, a gente conversa bastante, né? Até mesmo por ter passado lá, mas o que eu vejo é que todo mundo está querendo que volte logo, né? O Campeonato Gaúcho, eu vi algumas notícias que queria voltar, depois parou o treinamento novamente, mas eu acho que o quanto antes voltar vai ser melhor para a gente. A gente nota que está tendo um trabalho muito bom de segurança, de cuidado, né? A gente tem que ter o maior cuidado possível nesse momento, mas eu acho que com certeza se a gente voltar, a gente vai voltar com cuidado, vai voltar bem, e a gente torce aí para que volte o quanto antes. Eu estou bem ansioso para que volte novamente os jogos, porque a gente vinha numa tomada muito boa, né? Então, acho que o quanto antes a gente voltar aí vai ser legal para a gente. Durante esse período em que você ficou parado, né? Todos os jogadores ficaram em casa. Como é que foi a sua rotina durante esses dias aí, quase três meses de quarentena? E como que vocês, jogadores, veem a volta já do Campeonato Carioca, já previsto para agora, essa semana, primeira partida? Dependendo em vista que lá, o número de casos é muito maior. Primeiro que, como eu disse, a gente recebeu uma planilha deles de treinamentos, né? Então, eu procurei, na verdade, fazer todo dia um trabalhinho ali, nem que seja dentro de casa mesmo. A gente sabe que era muito difícil, né? Não é a mesma coisa que você estar no treinamento no CT, no clube, mas, como eu disse, é uma coisa que a gente nunca tinha passado antes. Então, a gente teve que se adaptar o mais rápido possível. A gente sabe que pode voltar o quanto antes. Então, eu, assim, continuei treinando todo dia, nem que seja em casa, ali num parque, na frente de casa, fazendo o trabalho que eles nos passaram. E, sobre o Carioca, eu acho que, assim, a gente não tem muita informação porque a gente não está lá, mas eu acho que se tiver todo o cuidado possível, e tiver todo o protocolo que eles passarem, eu acho que teria que voltar mesmo, assim como aqui. Eu acho que se a gente souber cuidar bastante, tomar cuidado, seguir o protocolo que eles nos passam, eu acho que não tem problema nenhum. ...informações da federação, mas, até numa ideia do Alex Rodrigues, sério mesmo, a Federação Goiânia de Futebol está com a possibilidade de fazer um torneio dos quatro de Goiânia com o Goianés e o Crack, que são os times que têm calendário, que disputam o Campeonato Brasileiro, no caso da Série B. Você acha importante, caso seja realizado esse torneio, para movimentação, para entrosamento, para quando começar o Brasileiro, que os clubes aqui do estado de Goiânia estejam em uma condição aceitável, você vê de forma positiva esse torneio que pode pintar aí? Acho que sim, eu acho que sim, seria muito bom para a gente. Eu ouvi essa notícia também na rede social, até a gente do grupo aqui ficou meio ansioso e tal, para que aconteça. Eu particularmente gostaria que acontecesse isso, para que a gente não ficasse só no treinamento, porque a gente sabe que o jogo é diferente do só o treinamento, do só o coletivo. Então, eu acho que se acontecer, vai ser muito bom. Não sei qual a forma que isso seria feito, mas eu acho que se acontecer, e eu torço para que aconteça, acho que vai ser muito bom para o Atlético e para os clubes também que forem participar. Uma pergunta meio diferente, eu queria que você falasse, desse um apoio para algum torcedor do Atlético, caso esteja passando por essa doença, esteja sofrendo muito por causa dessa pandemia, eu queria que você falasse um pouco de apoio para esse torcedor, não só do Atlético, mas também aquele que acompanha e é fã do seu futebol. Então, bom, eu acho que é complicado a gente falar assim, não passando por isso, mas eu acredito muito na fé que a gente tem, ter fé nesse momento, eu acho que é tudo, a gente tem que ter fé para que vai melhorar as coisas, a gente tem que ter fé para que isso vai passar logo, e nunca desistir, a gente sabe que é um momento muito difícil, que a gente nunca tinha passado antes, mas a gente tem que se apegar nos casos que as pessoas estão se recuperando, deixar um pouquinho de lado as notícias ruins, que a gente sabe que isso atrapalha, e se agarrar na fé que a gente tem, para que as pessoas que estão passando por esse momento possam se recuperar o mais rápido possível. Obrigada, gente, até a próxima. Valeu, agradeço. Obrigado. Até a próxima.